Três candidatos foram sabatinados pelos advogados da OAB, seccional Piauí. O primeiro deles foi Daniel Solon. O candidato do PSTU disse que a sabatina é mais uma oportunidade para que o candidato exponha as propostas de governo. O PSTU apresentou propostas, às vezes, que não, digamos, convergiam com as propostas da OAB. Mas essa eu acho que é a importância do debate. A candidata Lourdes Melo, do PCO, também foi questionada pelos advogados. Ela disse que em eventos como este, o candidato precisa estar preparado. A gente pode estar ouvindo também, porque o debate é sempre enriquecedor. A gente se prepara e vai somando mais experiências. Foram dois dias de sabatina. Cada candidato teve uma hora para responder a 11 perguntas elaboradas pelos membros das comissões fixa e rotativa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. As perguntas foram sorteadas e estavam relacionadas a temas como saúde, educação, saneamento básico, mobilidade urbana, segurança pública. O candidato José Filho, do PMDB, também enfrentou a sabatina e falou da importância do trabalho da OAB na garantia de direitos constitucionais. Qualquer candidato, qualquer governador, qualquer pessoa, teria e tem na OAB uma importante instituição, órgão, assim, que terá que ter como parceiro.